Leonardo Silva Revisorreo 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 Olá! Minha fala é sobre como a gente pode mudar a nossa relação com política usando tecnologia. E aí, para falar disso, eu preciso situar um pouco todo mundo numa coisa fundamental da nossa sociedade, quase toda sociedade moderna, chamada democracia representativa. É um nome engraçado para uma coisa comum. O problema que a gente resolve com democracia representativa é o problema de que nós somos gente demais. Quando a gente precisa decidir uma lei nossa, ou decidir como usar uma verba que nós temos, que projeto iniciar, a gente precisa decidir uma coisa em comum, a gente não consegue ouvir todo mundo, a gente não consegue levar a opinião de todo mundo em conta. É muita gente. Então, a solução que a gente inventou é nós, todo mundo. Nós elegemos um pequeno número de pessoas, nossos representantes, e esses representantes, sim, eles discutem, votam, deliberam, decidem, muita coisa do nosso coletivo. A gente delega para eles, a gente deixa isso com eles. Em teoria, isso é muito bom. Isso funciona, menos gente, mais eficiente, eles conseguem resolver as coisas. O problema é que, pelo menos no Brasil, a verdade é que a gente não confia nesse sistema. A gente não confia nos representantes que a gente elegeu e que estão lá legislando por nós. Se você conversar com qualquer pessoa sobre política, ela vai dizer a você que tem a impressão de que um político eleito passa a agir muito mais em benefício próprio ou em benefício de outros grupos do que em benefício de nós, dos cidadãos, dos que precisam mais. E eu não estou falando de corrupção, estou falando de agir dentro da lei. Só para dar um exemplo, a Câmara dos Deputados, da foto, recentemente aprovou a manutenção do financiamento empresarial de campanhas. Campanhas políticas financiadas por empresas. A opinião pública estava veementemente contra isso. Os caras aprovaram isso. E aí, claro, muita gente ficou indignada. Eu, por exemplo, fiquei indignado. Essa é a mesma indignação, eu gosto de lembrar, que em 2013 fez acontecer alguma coisa. Em 2013, se vocês lembrarem, nós éramos milhões e não era pelos 20 centavos. A gente estava indignado, a gente foi para a rua para dizer que a gente estava insatisfeito com o que nossos representantes faziam. A gente não sabia direito o que fazer quando foi para a rua, mas a gente foi lá e fez bastante barulho. E aí tem uma imagem de 2013 que eu gosto muito, de quando essa Câmara dos Deputados foi ocupada pelos manifestantes que chegaram lá. O pessoal não só foi lá e disse que estava insatisfeito com o que os representantes lá dentro estavam fazendo, mas subiu no teto da Câmara, ocupou o teto e gritou em alto e bom som que estava insatisfeito, que estava de olho, estava vendo o que aqueles representantes estavam fazendo. E eu gosto dessa imagem porque eu acho que ela tem uma coisa assim de certa na nossa relação com nossos representantes. Eu acho que a gente tem que estar em cima da Câmara, a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar gritando para eles que a gente está vendo que o poder é mano do povo, que o poder tem que servir ao povo. Mas aí, se a gente voltar para o futuro, para 2015, eu posso perguntar para vocês aí. Vocês acham que a gente ainda está de olho? Vocês acham que a gente sabe o que foi votado na Câmara dos Deputados nos últimos 15 dias? Vocês acham que alguém aqui sabe dizer como o deputado que você elegeu votou nas coisas importantes que foram votadas nos últimos 15, 30 ou 60 dias? São coisas importantes que decidem muita coisa da nossa vida. A gente elegeu os caras lá para votar por nós e, de repente, a gente não sabe o que eles estão fazendo lá, a gente não sabe o que eles estão fazendo. Tá, também é um pouco injusto querer que a gente acompanhe isso em detalhes. São dezenas de proposições por mês, muitas proposições no total, são 513 deputados ativos por vez, é um monte de discurso em torno desse monte de proposições que geram um monte de votações, manobras de madrugada, é complicado. Principalmente, é complicado porque a gente tem praticamente nenhuma forma sistemática de acompanhar isso, de olhar para isso, para essa atividade dos nossos deputados. Aí, um grupo de pessoas, do qual eu faço parte, nós somos do Departamento de Sistemas e Computação da UFCG, resolveu que dessa indignação tinha que virar alguma coisa, mas a gente tinha que fazer algo. E aí, sendo do Departamento de Sistemas e Computação, o que a gente sabe fazer muito bem são sistemas. A gente fez uma ferramenta computacional, a gente fez duas, na verdade, que eu quero mostrar para vocês. A primeira se chama Quem Me Representa. Quem Me Representa é um site que convida o visitante, você, a dizer como você teria votado em uma série de proposições, uma série de votações que aconteceram recentemente na Câmara dos Deputados. Só para dar um exemplo, de 2015, tem lá a PEC da terceirização, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o fim da reeleição, a manutenção do financiamento empresarial para campanhas políticas. E aí, você vê, são coisas para as quais a maioria de nós ou tem alguma convicção, ou seria bom se tivesse alguma convicção. Visitando Quem Me Representa, você vai lá e assinala quais são as suas convicções, suas opiniões sobre aquelas votações, você diz como você teria votado. E a gente usa os dados abertos da Câmara para analisar, dos 513 deputados que estão lá, quem te representa. Quem votou mais parecido com as suas convicções, quem votou mais diferente das suas convicções, talvez seja a sua posição. E a gente te mostra, então, com dados para cada deputado, o que é que ele faz em relação a você. Mais ou menos uns 70 mil pessoas já visitaram Quem Me Representa, e isso deu um monte de feedback para a gente que tem sido fascinante. Um feedback comum, por exemplo, interessantíssimo, é que é muito frequente que o deputado que aparece no topo da lista, o deputado que mais te representa, não seja o deputado em quem você votou. Acontece com muita gente. E aí eu acho que isso causa imediatamente uma discussão muito saudável. Quem é esse cara que está, então, no topo da lista? Será que é algum deputado que eu deveria conhecer e eu não conheço? Será que eu devia ter votado nele? Não porque eu acho ele mais carismático ou porque eu acho que ele fala bem ou é bonito, mas porque, a partir dos dados, eu estou vendo que as ações desse cara condizem com as minhas convicções. Isso é importante. A gente precisa se envolver, a gente precisa conseguir acompanhar os nossos políticos. E aí tem duas coisas que eu acho muito instigantes que essa discussão traz. A primeira é que, quando a gente se questiona, será que eu não conheço, então, o deputado que eu elegi? E a gente vai atrás e descobre que, ah, não, mas aqui ele votou contra a minha convicção, contra o discurso dele, na verdade, porque ele tem que responder ao partido, à coligação, à bancada, às alianças que ele tem. E aí a gente, se questionando e envolvido, passa a ficar mais fácil que você se coloque no lugar dele e pense, tá, o que é que eu teria feito nesse lugar? Talvez isso faça com que a gente entenda mais, com que a gente se envolva mais com a real política também, que envolve, sim, partidos, alianças, coligações. Mas a segunda coisa, que eu acho que é a mais instigante do que me representa, e a coisa que, pra mim, é mais bonita, é que ela muda um pouco a relação possível entre nós e os representantes que nós elegemos. O que me representa é empoderar a gente, dar um poder pra gente, novo, de conseguir questionar um deputado facilmente e dizer por que é que você fez isso, isso e isso, nessas três votações nas quais eu estava contando com você. Você é um deputado em quem eu votei, ou um deputado do meu estado, um deputado do partido que eu simpatizo, ou até um deputado cuja história eu respeito, por que é que você fez isso? Eu acho que é importante que a gente tenha capacidade de falar de igual pra igual com os nossos representantes e cobrá-los e dizer pra eles que, sim, nós estamos de olho no que eles estão fazendo. Mas isso, o que me representa, permite que a gente veja alguns deputados. Muita gente ainda tem dificuldade em entender não um deputado específico, mas a Câmara como um todo. Eu, por exemplo, antes de começar esse projeto, eu ficava me questionando, tá, mas quais são os grupos que existem dentro da Câmara? Quais são as forças que existem? Quais são os maiores grupos, os menores? Como é que os deputados, qual é o todo? Como é um panorama da Câmara? O segundo projeto que a gente desenvolveu, ele se chama House of Cunha, é uma referência a duas coisas, ao seriado House of Cards, que fala dos bastidores da política americana, e a um deputado em particular, protagonista aí do começo de 2015, na Câmara dos Deputados. No House of Cunha, a gente pega de novo todos os dados abertos da Câmara dos Deputados e usa uma mágica lá da estatística, chamada análise de correspondentes múltiplos, pra criar um panorama, um mapa da atuação de todos os deputados da Câmara. Nesse mapa, dois deputados estão próximos, o mapa, quando a gente cria, ele tem essa cara aqui, e aí dois deputados, eles estão, cada nome desse é um deputado, dois deputados estão próximos quando eles têm atuação semelhante, dois deputados estão distantes, quando a atuação deles é oposta, eles votam sempre diferentes nas proposições. O que a mágica da estatística faz é distribuir esses caras da forma que a gente mais consegue distingui-los uns dos outros. E aí, se eu colorir aqui alguns partidos, por exemplo, fica muito fácil se situar no mapa que a gente tem. O vermelho vivo é o PT, circundado aí pelos outros partidos da base governista, essa nuvem maior da esquerda. No extremo oposto, em azul, você tem o PSDB e demais partidos de oposição ao governo. Abaixo, você tem a terceira força que normalmente a gente usa para descrever a política do Brasil, a terceira maior força, o PMDB, um partido enorme que está entre situação e oposição, um pouco mais próximo da situação, geralmente. Tem um quarto grupo pequenininho lá em cima, dos deputados de atuação extremamente progressista, os amarelos são o PSOL. E aí, o que eu quero chamar atenção aqui é que nós, seres humanos, somos muito melhores em entender padrões visualmente, entender padrões gráficos, do que entender padrões em texto ou em números. Então, de posse de um mapa desse e com algumas referências, a gente consegue se situar muito facilmente em qual é a atuação de um deputado em particular, quais são os maiores grupos que existem na Câmara, os partidos que têm maior dispersão, que têm deputados que atuam de formas mais diferentes, mais coesos, quais são os partidos que atuam de qualquer forma. E aí, só para ilustrar, a gente pode olhar, por exemplo, quais são os deputados que têm suas campanhas financiadas normalmente por empresas de munição e de armas, chamada bancada da bala ou bancada armamentista. Lá embaixo do mapa, quase oposta à bancada dos deputados humanistas, dos deputados que levantam as bandeiras dos direitos humanos na Câmara dos Deputados. Como essas duas bancadas, vocês podem olhar várias outras, vários outros grupos, quem votou a favor de uma coisa, quem votou a favor de outra, quem apoia uma certa causa. E, de novo, esse é o tema que eu quero chegar. Podendo fazer isso, você tem uma espécie de poder novo na sua relação com seus representantes, na sua relação com a política. Assim como quem me representa, o objetivo aqui é empoderar o cidadão. E aí, novamente, a gente tem encontrado várias pessoas que têm entendido mais política por causa desse mapa. A gente tem visto jornalistas que têm comentado à Câmara usando esses mapas. E eu gosto de achar que agora a gente tem também representantes sabendo que nós estamos de olho neles através desses mapas. Essas ferramentas, no fundo, o que elas fazem é que estão tornando possível processar muitos dados e de uma forma que não só é mais eficiente, porque a gente consegue entender mais rapidamente o que está acontecendo, mas é mais envolvente. Ela traz a gente para se preocupar, para conseguir opinar na política de uma forma mais atrativa. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que se envolver no controle social, a gente tem que se envolver na política, não só durante as eleições, mas entre as eleições. Isso tem que ser uma atividade que atrai, que traz a gente e que instiga a gente. A gente tentou fazer isso com duas ferramentas e o que a gente descobriu foi que existe um potencial enorme para muito mais. Mais do que nunca, hoje, a gente tem dados. A gente tem muito dado aberto. Mais do que nunca, hoje, a gente tem tecnologia nos nossos bolsos, celulares, laptops em casa. Então, o que eu proponho, gente, é que a gente acorde para isso e passe a fazer mais ferramentas como essas para melhorar os nossos votos e a nossa política. Obrigado. Aplausos